Esse começo aqui nós vamos fazer Lá maior Aí você vai bater o dedo indicador na corda Ré Que é essa grossinha aqui, ó Do meio do violão Aí agora você vai bater os dois dedos aqui, ó Nas duas cordas finas, ó Aí fica assim, ó Vamos fazer rápido, hein? Aí agora nós vamos fazer o Ré maior E aí fica repetindo, Lá maior e Ré maior Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei No passeio você vai fazer Mim maior Aí agora você vai bater três vezes pra baixo Sem saber Aí vai fazer o mesmo ritmo de novo E aí voltou no Lá maior Foi quando meu pai me disse filha Você é ovelha negra da família Meu Deus, quanto tempo eu passei De novo Mi maior Aí de novo bate três vezes pra baixo Sem saber Aí agora você pode tirar esse dedo aqui, ó Que aí fica um som bem melhor Tira esse dedo aqui e faz ele Beleza? Agora é hora de você assumir e sumir Aí agora Ré maior E agora nós vamos fazer um ritmo assim, ó Como é que é esse ritmo? Bate uma vez pra baixo Aí depois você bate baixo e cima bem rápido Aí agora faz Fá sustenido menor Faz a mesma coisa Uma batida pra baixo E aí agora baixo e cima bem rápido Agora Fá maior Vai fazer a mesma coisa Uma batida pra baixo Baixo e cima bem rápido Agora Dó maior Uma batida pra baixo Aí baixo e cima bem rápido Aí agora Sol maior Uma batida pra baixo E a mesma coisa Aí agora Ré maior E aí finaliza no Mi maior Beleza? Aí fica assim, ó Ré maior Fá sustenido menor Fá maior Não adianta chamar Dó maior Sol maior Quando alguém está perdido Ré maior E agora Mi maior Procurando Aí agora no Mi maior Você vai fazer duas batidas pra baixo Duas pra cima Aí agora uma pra baixo Aí você vai fazer baixo e cima Abaço e cima bem rápido Aí o ritmo completo fica assim, ó Compreendeu? Procurando se encontrar E repete a mesma coisa Ré maior Baby, baby Fá sustenido menor Fá maior Não vale a pena esperar Dó maior Não, não Sol maior Sol maior Sol maior Tire isso da cabeça Ré maior E põe o resto Mi maior E põe o resto no lugar Aí você vai fazer o Ré maior Fá sustenido menor Tiu, 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 tiu Mi maior Aí agora você tira esse dedo aqui, ó Vamos tocar tudo junto agora? Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse Filha Você é a ovelha negra da família Agora é hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Não, não Tire isso da cabeça E volte logo no lugar Ah, ah, ah Ah, ah, choo, 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 choo Ah, ah, oh, oh Oh, oh, oh Amém.